Fala rapaziadinha, começando mais um vídeo da TV Alviverde, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, porque a gente tá fazendo aí vários vídeos, a gente tá fazendo react sempre, tá fazendo live e o YouTube não tá notificando, não tá entregando direito, então eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sino, fazer tudo aquilo que você já sabe, né? Bom, hoje a gente vai continuar falando aí sobre essa história da arbitragem, ontem o CNM veio aí a público, falou tudo que tinha pra falar, esperou um tempão pra poder falar tudo que tinha pra falar o CNM e fazer aquela enrolada muito bem feita, só enrolou o CNM ali, não conseguiu definir nada, não conseguiu clarear a mente de nenhum palmeirense, e eu acho que o VAR errou, né, não sei o que vocês pensam aí, acho que esse lance como muito ajustado tinha que ser a favor do ataque, né, como dizem que tem que ser a regra, né, mas o Oswaldo Pascoal aí na ESPN deu um banho aí, falou tudo, detonou o CNM, a comissão de arbitragem, vamos ver o que ele falou aí, gostei muito do que ele mandou aí, vamos escutar. Porque eu, isso me ajuda, ô Zinho, fã de esporte, não, eu não tinha nenhuma dúvida a esse respeito, porque o comandante de arbitragem, ele espera na terça-feira pra fazer a declaração, porque na segunda ele tá uma porretada de tudo quanto é errado, todo mundo reclama da arbitragem, ele ouve todas as explicações de todos os comentaristas de arbitragens, de arbitragem de todos os canais e das emissoras de rádio. Aí depois ele vem como se fosse aquele juiz de receber todas as informações dos advogados, de ter todos os laudos, de ter tudo preparado, ele vem e dá o veredito no caso. E o veredito, conforme a gente pode ver, não há explicação para o empenimento marcado. Os caras conversando no VAR, aquilo então é um negócio de outro planeta, né gente? Eu vou falar o seguinte, ó, o Palmeiras, todos os clubes brasileiros já tiveram problemas com arbitragem. O Palmeiras já perdeu uma semifinal de Copa do Brasil por conta da arbitragem. Vocês estão lembrados? O Bandeirinha gritou, lance ajustado, parece impedido, sai a jogada, não marca o impedimento, marca um pênalti inexistente e o Palmeiras fica fora da Copa do Brasil contra o São Paulo. Ou eu tô falando alguma coisa que ninguém viu? Não, eu me lembro. O lance do pênalti, Palmeiras, no mesmo jogo, tem um possível pênalti, atenção, tem um possível pênalti, ih, já bateu o tiro de meta. Não teve isso? Se vocês disserem pra mim que não teve isso, que isso não aconteceu, eu volto atrás. Isso não aconteceu? Mas a arbitragem brasileira, ele é capaz de nos surpreender a toda hora, até com as declarações do presidente. Sabe o que acontece? Mandou bem, rapaziada, mandou muito bem aí o Oswaldo Pascal, até lembrando todas as outras vezes que o Palmeiras foi prejudicado, né? O Palmeiras já foi prejudicado o ano passado na Copa do Brasil contra o São Paulo e ele até lembrou. Então, gostei muito do que ele falou aí, né? Pelo menos alguém da imprensa lúcido aí, né? Bom, rapaziada, deixa seu comentário aqui que você achou sobre a declaração do Sineme, sobre essa declaração do Oswaldo Pascal. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e bora, que hoje tem Palmeiras, hoje tem React. Fortaleza e Palmeiras, vamos fazer React aqui, então aguardo você aqui pra assistir, hein? Valeu!